Eu tenho um bapho pra contar aqui a vocês de Drica. Drica agora tá trabalhando só com o Cat, tá? Com a boca. Você sabe do babado lá? É a hemorroida da minha amiga. Aí ela agora tá trabalhando com os homens só com o Cat, viu? Quem quiser fazer o Cat é Drica do Cat agora, viu? Que Drica do Cat! Pegou, amiga. Ai, Marci! Ela é ela, Drica do Cat. Minha amiga! Que ela dá um pouco prejudicadinha, né? E tá trabalhando só com a boquinha. Gente, eu vou gravar aqui agora uma cena do clipe do Erótico. Aí eu não posso, porque é uma cena bem... Ai, eu sou tinta! Marla, eu sou tinta! Relaxa, vai dentro, vai dentro, vai dentro em casa. Vai ter uma cena pintante aqui. Vocês, menores de 18 anos. Vem lá fora. Vem lá. Isso. Eu não tenho cabelo não, meu filhão. É, você não é só me desfazendo de mim, porque quando eu tô mais cedo, você fica atrás de mim. Oh, eu corri atrás demais já, meu amor. É? Me desprezou demais. Agora aqui nunca está eu. É, meu amor. É o quê? Um atrás de outro. Gente, eu gravei algumas partes do clipe. Gente... Eu tô muito... Você não perde nenhuma, né, não, Ju? Tá matando, viu? Tá matando. Driga tá ali, coçada. Tá caindo roda da cara, pobre. Driga, vem, você tá aqui em cima. Vem assistindo aqui, amiga. Tem sofá aqui, hein? Eita, pressão. Eita, pressão.